Oi gente, sou a Paula Lima, tudo bem? Eu estou no Metrópolis desse domingo pra falar um pouco do meu disco de samba o Samba é do Bem falando aí dessa minha paixão, de quem tá participando de como eu escolhi as músicas o show que eu fiz no Japão, enfim com a minha banda, mostrando algumas dessas músicas tô super feliz, de volta aqui a cultura, então Metrópolis, domingo às oito da noite Beijo!